Para subir ao monte da adoração Já declarei que em vitória descerei O meu sacrifício em Deus não é em vão O meu Deus é o mesmo Deus de Abraão Vou subir ao monte Moriá Onde há fé, meu Deus presente está O Cordeiro preparado está E na hora certa Deus proverá Como Isaac era dádiva de Deus Tudo que tenho vem das mãos de Deus Estou pronto agora para oferecer O que quero hoje é te conhecer Vou subir ao monte Moriá Onde há fé, meu Deus presente está O Cordeiro preparado está O Cordeiro preparado está O Cordeiro preparado está E na hora certa Deus proverá O Cordeiro preparado está O Cordeiro preparado está E na hora certa Deus proverá 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 A CIDADE NO BRASIL